Alô Josafá, só escuta o que eu vou te falar agora Fala chefe Não aceito nenhum tipo de traição Precisamos resolver alguns problemas na facção Problema cara, problema do que? Me encontra daqui 15 minutos no CAIS Não falei 16, falei 15 minutos Não se atrasa Josafá, eu não falei 15 minutos Aonde tu tá? Eu tô no GAIS, seu irmão tá no GAIS No GAIS? Eu falei no CAIS, seu imbecil Não sei o que é CAIS Fica onde tá, vou te pegar Josafá, a situação é muito séria É chefe, o que aconteceu? Aquele maldito do Diguinho O que ele fez? Eu sabia, eu nunca confiei naquele cara Teu irmão, teu amigo de confiança O amigo Cássio E agora tu é responsável por ele Por que chefe? Porque ele me roubou Eu tenho quase certeza que quem desviou 200 milhões da minha conta foi o Diguinho Não, o Diguinho é gente boa Não, é um contador safado É, esse contador é safado Eu sabia que não devia confiar naquele tipo de gente Mas não, tu me convenceu Disse que ele é uma pessoa séria Que podia dar o jeito na situação O senhor já arrancou a língua dele? Eu arranquei por quê? Porque ele fala demais Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Agora porque eu arranquei a língua Ele vai deixar de gostar de mim? É, tem que amar o senhor É verdade Tem que amar, se a língua é a pessoa que gosta do outro Vamos arrancar as orelhas dele Então que ele gostar mais do senhor? Depois que eu cortei a língua daquele infeliz Só tu que entende ele Entendo mesmo, chefe Mas a gente vai lá agora Tirar isso a limpo E não vai ficar assim E o senhor? Não vai ficar assim Ninguém rouba de mim e sai impune Não, o senhor trata tão bem as pessoas Eles vão roubar um homem bom com o senhor Isso aí, chefe Guarda aí, vagabundo Guarda aí, guarda aí Onde é que tá o dinheiro do patrão? Filho de uma cadela Tu sabe muito bem que eu tô aqui Tu sabe muito bem a cagada que tu fez Me traiu Eu te pago bem E tu mete a faca das minhas costas Fala pra ele que eu vou quebrar a cara dele Ele vai te quebrar tudo, cara Ele é brabo, cara Ele é seriboso Hoje eu não Fala pra ele que hoje eu não vim pra brincar Ele não tá brincando Ele vai te matar, cara Conta aí, não tem um amigo Oi, louco, safado, mudo, sem vergonha Olha só Eu não tô de brincadeira aqui Eu vou meter uma bala nessa tua cara de vagabundo Ele vai te matar, cara Conta aí, conta aí Ele vai te matar Ele tá nervoso Levanta ele E aí, já falei Ele falou ou não falou? Ele contou ou não contou? Ele falou que o senhor não tem coragem De dar um tiro na cabeça dele Vamos arrancar as orelhas dele Então, pra ele encostar mais, senhor E as facções? Fala pra ele Que eu vou matar ele Que eu vou dar um tiro na cara dele Para, para, para aqui Essa merda não foi Fala que eu vim pra resolver isso Eu não quero Eu não quero saber de aí, ó Eu quero saber Meu dinheiro Eu quero saber 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 Eu quero saber